Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas e hoje eu vou falar sobre o DevOps Guru, que é um serviço novo lançado pela AWS em dezembro de 2020. Antes de eu começar a falar sobre o que é o DevOps Guru e como ele pode te ajudar, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever que eu estou sempre postando dicas desse mundo cloud. Então vamos lá galera, o que vem ser o DevOps Guru? Antes de eu começar a falar dele, note que ele é uma solução que está em preview. Então ele funciona, eu já fiz alguns testes, também já vi bastante pessoas falando que estão usando ele. Ele está funcionando legal, porém o preview é tipo a versão beta, você consegue utilizar, mas ele ainda não está 100% oficializado. Apesar de ele já ter o seu custo, que é algo que eu vou falar já já e antes que eu esqueça eu vou colocar o que tem aqui, sobre o preço. Então beleza galera, o DevOps Guru é uma solução criada para a AWS com um poder diferente. Ele tem o poder, através de Machine Learning, de identificar anomalias e problemas dentro da sua infraestrutura, dentro da cloud AWS. Quando eu falo em infraestrutura, eu falo sobre os seus serviços, como por exemplo, servidores, serviços de fila, Lambda, muitos outros serviços, banco de dados, enfim. A proposta do DevOps Guru é que, após você ativá-lo, ele começa a analisar toda a sua conta AWS, ele demora um tempinho e ele começa a identificar coisas erradas. Como por exemplo, um Lambda. Ele tem mensagens de throttle, ele tem alertas de throttles, tem também alertas de quantidade de erros que ele tem e também de timeout. Enfim, ele tem algumas mensagens de erro, mas se você tiver que analisar todos os seus Lambda, começa a ficar um pouco difícil. Se você começar a configurar alerta para todos os Lambda que você tiver, pode ser que também fique um pouco complexo. Então a proposta dele é o seguinte, você simplesmente ativa o serviço DevOps Guru, que é um serviço em outra página, que você não precisa ir em cada um dos Lambda e selecionar uma opção. E ele vai começar a monitorar tudo e vai te mostrar mensagens que você deve se preocupar com o nível de criticidade. Então ele mostra, tem o vermelho, amarelo e assim por diante. São as criticidades, quanto crítico aquele erro pode ser. Então eu fiz até um teste onde eu coloquei um Lambda, esse Lambda começou a rodar, estava rodando perfeitamente, eu ativei o DevOps Guru e ele não identificou nada de errado. No geral, ele não mostrava nada que eu deveria me preocupar. Porém, eu comecei a forçar para o meu Lambda rodar de um em um minuto com um erro. Ele começou a aumentar a métrica de erro. Dessa forma, o DevOps Guru identificou que existia alguma coisa de errado naquele Lambda e começou a mostrar como uma mensagem crítica. Então a ideia é, quando a gente tem um Lambda, quando a gente tem uma solução service, a gente começa a utilizar muitos serviços dentro da AWS. E fica difícil você ter que monitorar todos eles. Eu já tive uma situação que eu uso atualmente, onde eu tenho lá uns 20 Lambda, por exemplo, eu tenho uns 5 serviços de SNS e um SQS. E eu, para monitorar todos eles, o que eu faço? Eu pego esses dados e eu poderia colocar dentro do Cloud Watch Dashboard, mas eu coloco dentro de um Datadog. Dentro do Datadog eu faço todas as tratativas e eu identifico, analiso todos eles que eu preciso. Porém, mas ainda assim, ao meu olhar, é claro que eu consigo configurar alertas, mas a ideia minha é eu entro nesse Dashboard e vejo todos os Lambdas, mas eu, de certa forma, preciso identificar o que está errado. Então é uma monitoração que eu tenho. Agora, com essa solução, qual que é a proposta? Eu vou ativar o DevOps Guru e ele vai ser responsável por analisar todos esses meus serviços e simplesmente me avisar se tiver algo errado. Então ele é um serviço 100% gerenciado. Ele é muito fácil de configurar, é Next, 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 Next. Você, na hora da configuração, ele pede para você usar uma fila ou ele cria uma fila já dentro da AWS, nem é o SNS, na verdade, eu coloquei aqui errado, que é o SQS. Você cria esse SQS e ele vai receber todas as alertas. Dessa forma, se você tiver que integrar as alertas do DevOps Guru com a ferramenta de incidente que você tem na sua empresa, você consegue, desde que você faça, então, o DevOps Guru, ele vai mandar uma notificação para a sua fila e a sua fila, por sua vez, faz um trigger de um Lambda. Esse Lambda, por sua vez, cria um ticket. E assim por diante. Ou manda um e-mail, sei lá, depende aí como você trabalha na sua empresa. Ele já suporta, na hora que você configura, ele já vai pegar dados do CloudWatch, do AWS Config, do CloudTrail. E também, daí você para para pensar, o que são isso daí, né? Praticamente tudo, né, galera? CloudWatch tem as métricas de tudo. CloudTrail tem a trilha de todas as ações que são executadas. E a AWS Config são coisas referentes à compliance do seu ambiente. Enfim, ele vai pegar todas essas informações e vai analisar. Ele vai falar, mas qual serviço exatamente ele suporta? Praticamente todos. Se você quiser ver todos, está na página do próprio DevOps Guru. Você coloca a AWS DevOps Guru no Google, que ele vai aparecer para você. Mas, por exemplo, S3, EC2, ECS, EKS, CloudFront, DiamondB, Lambda, EC2, eu já falei, Reload, Balancer, RDS. Enfim, ele vai analisar tudo. Se a gente parar para pensar, o CloudWatch, ele praticamente é tudo, né, galera? Então, você tem todas as métricas lá e ele vai trabalhar com o CloudWatch para falar como você deve se preocupar. E aí você pode perguntar, ah, mas como funciona a questão do preço? O preço você paga de duas formas. Ou você, na verdade, você paga de duas formas, não é um ou outro, é um e outro. Você paga pelo número de recursos. Então, por exemplo, se você tem um Lambda, ele vai ter um valor de Lambda e ainda mais a quantidade de chamadas que ele faz a monitoração. Então, são dois custos. Igual um S3 Bucket, onde você paga por armazenamento e também por chamadas, como Put, Get, List, enfim, todas essas opções. Então, o custo, você paga pelos dois. Se você quiser fazer uma, calcular qual é o custo, ter uma ideia, entra no site que você vai conseguir identificar esse custo por lá. Outra coisa, galera, eu coloquei aqui fácil, mas eu só queria falar novamente sobre o quão fácil ele é. Ele basicamente é, você entra na página, você ativa ele com o Next, Next, ele vai começar a monitorar. Ele demora um pouquinho de acordo com quanta informação você tem na sua conta. Numa Lab que eu tive, demorou em torno de uma hora, uma hora e pouquinho. Ele endereçou tudo e aí ele começou a mostrar. Então, ele mostra, assim, é bem limpo, ele mostra tudo que está monitorando e ele parece em vermelho, coisas que você deve se preocupar. Então, vale muito a pena. Ele tem um free tier atual, falando de hoje, já está de hoje, janeiro de 2021. Ele tem um free tier que dura três meses para você fazer o teste. Então, você pode ativar na sua conta, ver se te dá valor e se você achar que não, você pode desativar depois, tá bom, galera? Então, isso daí que eu tinha para falar sobre o DevOps Guru, não deixe de testar, é uma ferramenta muito legal. Eu, particularmente, gostei muito e vou começar a usar bastante, tá bom? Até o próximo vídeo.